Quando um humilde bardo se viu numa missão Com Guerra de Rivia surgiu esta canção Lutou com o lobo branco e um diabo astuto Seus soldados elfos com cascos pisaram tudo Vieram me pegar, puderam me enganar Até meu alaúde quiseram quebrar Os chifres do diabo fizeram um grande estrago Gritou o grande bruxo, pra que reclamar? Deu um trocado pra o seu bruxo, ovale abundante Ovalha abundante Deu um trocado pra o seu bruxo, ovale abundante Nos confins do mundo, pegou o diabo em mundo E deu uma surra pra não esquecer Os elfos trespassou, ele os expulsou E foi na montanha de onde eles vêm Ele os dizimou, até o fim notou Ele é quem nos garante A guerra cessou Esta é a canção de um grande campeão Arrumei cerveja pra ele então Deu um trocado pra o seu bruxo, ovale abundante Ovalha abundante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ovale abundante Ovalha abundante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ovale abundante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante Deu um trocado pra o seu bruxo, ele é quem nos garante